Ar de macarrão, uma forma que você nunca viu antes. Ó, pessoal, aqui eu tenho 500 gramas de carne, ó, cortada assim, dessa forma. E aqui eu tenho 4 dentes de alho, ó, trituradozinho, ó, cortado mesmo, quer dizer. Pessoal, vou adicionar aqui, ó, uma pitada, gente, de pimenta, uma pitada de sal e uma pitada, gente, de alho em pó. Ó, agora aqui, ó, vou mexer com a mão mesmo, que é pra ficar bem misturadinho. Ó, pessoal, agora aqui, ó, já misturei bem a carne, né, com os temperos. Vou trazer aqui, já tem uma frigideira, pessoal, com óleo, ó, já vou colocar aqui pra fritar essa carne. Organizar ela aqui e vou dar uma fritada nessa carne. Ó, pessoal, agora aqui eu vou mexer, né, dando uma seladinha, ó, então a gente vai ficar mexendo, tem que mexer, ó, pra não queimar o alho. É, porque rapidinho torna. Ó, pessoal, agora aqui ela já está frita, né, eu não quero ela tão dura, gente, porque quanto mais você frita, pessoal, mais dura ela fica, né, ó, uma carrinha mole. E esse aqui é o ponto ideal, que eu vou apagar o fogo. Ó, gente, tá muito boa já, ó, e vou tirar, pessoal. Ó, pessoal, agora aqui eu vou colocar o macarrão pra cozinhar. Ó, pessoal, o macarrão já está pronto, né, ó, cozidinho, agora eu vou escorrer. Ó, pessoal, aqui em outra frigideira, vou pegar aqui, ó, duas colheres de manteiga, colher de sopa, tá, gente? Vou deixar derreter um pouquinho aqui a manteiga. Ó, pessoal, agora que a manteiga ela já derreteu, gente, aqui eu tenho duas cebolas cortadas em rodelas, ó, gente. Eu vou dar uma refogada nessa cebola, pessoal. Agora eu vou mexer bem, né, pra ela refogar na manteiga, gente, fica muito bom, né, ó. Ó, cebolinha e manteiga, combinação perfeita. Ó, pessoal, agora aqui ela já tá bem refogada, ó. Eu vou adicionar aqui, ó, uma colher de sopa de molho shoyu, com uma misturadinha, ó. Que cheiro, gente, fica muito bom, ó. Ó, pessoal, agora aqui que eu misturei, eu vou adicionar cá, vou misturar, ó. Carrinha frita aqui, né, que a gente tinha fritado, com cebola. Agora, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, o macarrão, tem 250 gramas de macarrão, tá? Vou adicionar aqui, ó, cheiro verde a gosto. E vou mexer, gente, eu vou apagar aqui o fogo, pessoal, porque ele já tá bastante quente, né? Então, não há necessidade aqui da gente tá... Em fogo ligado. Misturar aqui o macarrão com a carne. Ó, pessoal, agora aqui que eu já misturei, ó, bem misturado, né? Tô usando aqui dois gafos, gente. Eu vou trazer aqui minha vasilha, gente, já está aqui, ó. E vou colocando. Mas vai dar tudo certo. Ó, pessoal, está pronta a nossa receita, gente. É o macarrão com carne. Gente, é uma receita deliciosa. Faça aí, você não vai se arrepender.